Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Pastor Eliseu Rodrigues. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. Pastor Eliseu Rodrigues. Obrigado. Eu vou virar cantor para o sonoplasta colocar som para mim. Sonoplasta? 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 Deixa o vaso falar comigo, irmão. Ei, mano. Já falei com o túnel, já? Não me atribule? Não, deixa eu crente. Povo de Deus, Pai do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15. Vamos falar sobre influência missionária. Ninguém gostou, mas é isso aí que tem para hoje. Influência missionária. Agora sim. As Assembleias de Deus É um movimento missionário, irmãos. Romanos 15 Por favor, leremos A partir do versículo 8 Podemos? Podemos? Digo, pois, Digo, pois, que Jesus Cristo serviu A circuncisão Por causa da verdade de Deus Para deste modo Confirmar a promessa feita aos patriarcas Para que os gentios glorificassem a Deus Pela misericórdia que lhe sobreveio Como está escrito Agora, Paulo vai usar alguns versículos do Antigo Testamento Eu te louvarei entre os não judeus E cantarei salmos ao teu nono Outra vez Regozijai-vos, ó gentios Com o seu povo E novamente diz Louvai a Deus todos vós, gentios Ou não judeus Louvai-o todas as nações E novamente Isaías diz Haverá uma raiz para Gessé E aquele que se levantará Será príncipe para os gentios E nele os gentios confiarão Que o Deus da esperança Vos encha de toda alegria e paz na fé Para que cresçais em sua esperança Pelo poder do Espírito Santo Eu, irmãos Verdadeiramente estou convencido A vosso respeito Que também estáis cheios de bondade E completos em todo conhecimento E também sois capazes De admoestar aos outros Mas eu vos escrevi, meus irmãos Um pouco mais ousado Para dessa maneira Vos lembrar da graça Que me foi dada por Deus Para que fosse ministro de Jesus Cristo Entre os gentios E servisse no Evangelho de Deus Para que a oferta dos gentios Seja aceitável e santificada Pelo Espírito Santo Pois o meu motivo é De se orgulhar Está em Cristo Para com Deus Pois eu não me atrevo A falar de algo Que Cristo não tenha realizado Por meio de mim Para obediência dos gentios Por palavras E por obras Com poder de sinais E prodígios E pelo poder do Espírito de Deus De modo que percorri Desde Jerusalém Até Ilíria E o enchido Evangelho de Cristo Sendo diligente Em levar as boas novas Não onde o nome de Cristo Já tivesse sido proclamado Para não edificar Sobre o fundamento alheio Mas como está escrito Aqueles a que não se falou Sobre ele Eles o verão E os que não escutaram Serão Instruídos Você poderia se assentar Com a sua Bíblia aberta? Muito obrigado Milhões de vidas Estão descendo Para o Hades Agora E estando no Hades Não há mais como retornar Aguardarão ali O momento de serem lançados No lago de fogo De uma coisa Eu tenho plena certeza Só há um povo Que pode levar A mensagem da salvação A igreja Não vamos aqui Levantar um debate Teológico Que sem tempo Não podemos falar Sobre tal assunto E os que não ouviram Falar de Jesus Podem ser salvos? O basilar Da Bíblia Sagrada É Não Ao invés de responsabilizarmos As nações Porque não ouviram Falar de Cristo A responsabilidade Recai sobre a igreja Que está tão preocupada Com seus entretenimentos Fora do culto Que não conseguem No culto Se aproximar De Deus Ao ponto de sentir A necessidade De se aproximar Das almas Captamos muito pouco Daquilo que é pregado Queremos algumas frases De efeito Para que possamos Arrepiar o corpo E nós gostamos Quando a pergunta É feita O que viestes Fazer aqui Mas a pergunta De Jesus É o que você Vai fazer Depois daqui Você é responsável Pelas pessoas Que você conquista Você é responsável Você é responsável Pelas pessoas Que você influencia Você é responsável Por cada pessoa Que teve um vínculo Com você E quando eu digo Responsável Eu não estou mandando Você sustentar Eu não estou mandando Você assumir O papel de pai Não Manda trabalhar O que eu estou dizendo Você é Obrigado E você é responsável Pela alma Daquela pessoa Por isso Reconheça Que se você Pecou Diante dela Peça perdão Se você Falou Palavras Frívolas Que pode Afastar Aquela pessoa Do evangelho Vá até ela E diga Que aquilo Não é o seu Normal Foi um tropeço Foi uma falha Foi uma falta De vigilância Da sua parte Porque dependendo De sua influência Aquela pessoa Pode ir para o inferno E você Perder o seu galardão Deus não tem Compromisso Com quem não tem Compromisso Com gente Deus não tem Compromisso Com quem não tem Uma visão Fora de quatro Paredes Deus não te chamou Para esquentar Banco de igreja Deus não te chamou Para se emocionar Com algumas letras Bonitas Com algumas Músicas Que seguem O padrão De uma musicalidade Atual Você não está Num congresso Como esse Simplesmente Para ouvir Um bom pregador Ou um bom cantor Porque a lista aqui Está muito selecionada E bem Bons pregadores Bons cantores Só que eu Quando sair daqui Eu preciso Já agora Tarde Preparar a palavra Para a noite Na semana Eu darei aula Eu ajudarei Na minha igreja Eu continuarei Estudando O Tiago O Tiago de Assis Cuidando Da sua igreja Os líderes Cuidando Em suas congregações Os cantores Se preparando Para que louvem Em outros lugares E vocês Essa palavra Sendo pregada Aqui Servirá Para quê? A pergunta aqui Não é humilhante A pergunta aqui É retórica Você pode responder Para si mesma Você pode responder Para si mesmo Não pastor Eu vou continuar Com o meu propósito Evangelístico Na escola Eu vou continuar Discipulando Aquelas pessoas Que eu estou Instruindo Elas na palavra Tomara Que você tenha Uma resposta Para si mesma Para si mesmo Não tem como Ler a Bíblia E não ter Uma visão Missional Os profetas Do Pix Só selecionam Textos Do Antigo Testamento Para falar De prosperidade E fazer Corredor de Fogo Porta da Vitória Para fazer Sua campanha De envelope E Deus Não quer O seu envelope Deus quer Você Porque se Deus Tiver Você Ele tem Tudo Na sua vida Ele tem Tudo Que é seu Os pregadores Da teologia Da prosperidade Isolam textos Só de oferta E dinheiro Na Bíblia Para ver Se você Sustenta A boa vida Que eles levam Como se crente Não pudesse Sofrer Mas eles Não enxergam A Bíblia Com uma Visão Missional E o maior Apóstolo Do Novo Testamento Depois de Cristo O maior Plantador De igrejas O homem Que foi Responsável Por tirar O Evangelho Daquele Círculo Palestino E levar Para a Europa Foi Paulo E Paulo Não tinha Nem tempo De ficar Fixo Numa igreja Paulo Era plantador De igreja E estabelecia Líderes Ali Que ele Discipulou Que ele Ensinou Paulo Não tinha Tempo Para se envolver Com mulheres Paulo Acredita No ministério De Timóteo E solteiro Paulo Estabelece Como missionário Para cuidar De pessoas De anciãos De jovens E de igreja Porque Porque quem tem Uma visão Missional Tem uma Urgência Em servir Sente Uma urgência Por amor Às almas Paulo Era formado Paulo Era teólogo Paulo Era poliglota Mas todo Esse conhecimento Era para Edificação Da igreja E salvação De almas Alguns Hoje Entre nós Leem A metade Do livro Escravo De Lutero Livreto Ainda Comparado Aos livros Que ele Escreveu Escravo De Lutero É um Livreto O cara Lé a metade Do livro Já se sente Reformador E quer Dispentecostalizar As assembleias De Deus Não levanta Um dedo Lindinho Para responder Uma pergunta Na escola Dominical Mas na internet Todos os seus Comentários Nas postagens De qualquer Irmão De qualquer Irmã Ele é o Bichão Mesmo Mas na igreja Não cuida De ninguém Não ensina Ninguém Não zela De ninguém Não ganha Uma alma No ano É o teólogo Do gabinete É o chato Da net É o YouTube Bobo Do YouTube Não trouxe Um que se afastou Não levanta Um que caiu Não lê a Bíblia Nem para si Imagine para o outro Romanos 15 Paulo trata Da igreja local Versículos 1 a 7 Ele diz assim Os fracos Nós que somos Os fortes Devemos Suportar os fracos Entenda que Paulo diz Nós Se ligue no português Olha o que ele diz Nós os fortes Devemos Suportar os fracos Paulo se inclui No meio dos fortes Isso quer dizer Que ele era um forte Que suportava os fracos Ser forte mesmo É suportar o fraco Não suportar Sem vergonhice Porque tem gente Que vive na sem vergonhice Do pecado Da imoralidade Da maledicência E diz Só fraco Eu preciso de perdão Não Você não precisa de perdão Você precisa de libertação Você tem que nascer de novo Se você vive na prática do pecado E tem prazer em desagradar a Deus E ofender a igreja Isso não é fraqueza Você está brincando com a graça Suportar o fraco É Os mais novos na fé Ou aqueles que estão Num processo de santificação E quando tropeçam Confessam seus pecados Esses nós temos que suportar Nós os fortes Devemos suportar os fracos De que modo? Não agradando a nós mesmos Mas cada um de nós Agradando o seu próximo Agradar aqui é Fazer o possível Para ajudá-lo Paulo está ensinando a igreja A pensar menos em si E pensar no outro Isso é igreja Três Cristo não agradou a si mesmo Mas como está escrito Ele cumpriu O insulto dos que insultavam ao pai Caia sobre ele Ou seja Se Jesus pensasse apenas nele Jesus não se importaria Com os insultos ao pai Quando ele via alguém Insultando ao pai Ele se levantava Para defender o nome do pai Isso é não agradar a si mesmo Isso é defender a igreja Eu não entendo Como é que você consegue concordar Com as palavras Que o mundo libera Contra Deus Com as palavras Que os falsos profetas Falsos ministros Falsos pastores Falsas igrejas Interpretando a Bíblia Falsamente Vão para as redes sociais Falar em bombagens E você nada fala O máximo que você diz é Misericórdia Está na mão de Deus Não está não A mão de Deus na terra É você Os pés de Deus Na terra É você A igreja É o corpo de Cristo Na terra Se você não vive Para se agradar Você não vai aceitar Que o nome do Senhor Seja insultado Isso aqui Eu estou falando Coletivamente A igreja Precisa despertar-se Para o fato De que ela Foi estabelecida Em defesa Da verdade Paulo disse Deus me pôs Como defesa Do evangelho Paulo disse Que a igreja É coluna E firmeza Da verdade A igreja Vocês Não aceitem O insulto Ao nome do Senhor Pela vivência De falsos líderes Pela pregação De falsos pregadores Pela música De falsos adoradores Que como Herodes Parecem adoradores Mas na realidade São assassinos Do ministério E a igreja Cadê a igreja Num espetáculo De falsa humildade A gente está deixando Qualquer um falar Qualquer um fazer Qualquer um pregar Qualquer um cantar Não Não e não Vocês são responsáveis Pelas pessoas Que crescem Entre vocês Nós somos responsáveis Por aqueles Que se desenvolvem Entre nós Aprenda a julgar Pela reta justiça Para de ler Só Mateus Capítulo 7 Versículo 1 Não julgueis Continue o texto O texto diz Não dê pérola Para cão Não dê o que é sagrado Para porco Nem para cão Dê aquilo que é valoroso Como é que eu vou saber Quem é cão e é porco Se eu não julgar Continue o texto Afastai-vos dos falsos profetas Como é que eu vou saber Se é falso profeta Se eu não julgar Não é preconceito É abrir a Bíblia Se estiver fora da palavra Tem que ser denunciado Tem que ser descartado O insulto Dos que se levantam Contra ti Caiu sobre mim Aí ele diz Tudo que foi escrito No passado Foi escrito Para a nossa instrução Para que pela paciência E consolação Das escrituras Tenhamos esperança Ele está dizendo Leia a Bíblia Leia o Antigo Testamento E você vai ver Como Samuel reagiu Quando Deus foi insultado Como Elias reagiu Quando Deus foi insultado Como Daniel Misael Ananias E Asarias Reagiram Quando Deus foi insultado Tira o fundo musical Está lindo Berg Baixa um pouquinho Que tem gente Aproveitando o fundo Para dormir Eu não quero ir Te acordar não Leia o Antigo Testamento E veja Como eles reagiram Quando o nome de Deus Foi insultado Enquanto o nome de Deus É insultado Você está postando Foto de linguinha No espelho do banheiro Boquinha torta A ovelha Postando foto Sem lã O versículo É bíblico Mas a roupa É de prostituta O irmão Abriu mão Da machesa Para ficar postando Foto com filtro De batom Varão Tu fica parecendo Vera Verão Quando tu posta Filtro de batom Você é macho Irmão Mostra essa cara sua Cheia de De verruga Homem tem cicatriz Irmão Foi o cachorro Que mordeu aqui Pastor Foi o cabo de aço Que bateu aqui Pastor Filtrinho de Ah irmão Aquela blanche Que fala Os negocinhos vermelhos Aqui Tu fica parecendo Um palhaço macho Não 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 Eu digo isso Porque a minha geração Diz que prega Nas redes sociais Foi falado aqui Transforme suas redes sociais É um instrumento de missões E a sua rede social É um instrumento de sensualidade Não tem nada missionário lá Leia o antigo testamento Diz Paulo E você verá Como que os homens de Deus Reagiram Quando o nome de Deus Era insultado E eu estou no novo testamento No amor Porque os netcrentes Me criticam Assim Ele só prega a lei Ele só prega o antigo testamento Parece que Deus Deu uma atualizada Do antigo pro novo Por isso que eu gosto De Malaquias 3 Malaquias é a transição Do antigo Para o novo E lá em Malaquias 3 Deus diz Eu O Senhor Não mudo Ele continua O mesmo Como que os homens de Deus Reagiram Quando o nome de Deus Foi insultado Fica ligado aí Berg Vou precisar de tudo Depois Que o Deus Da paciência E do consolo Vos conceda Pensar em harmonia Um a respeito Do outro Em Cristo Olha como Paulo está tratando A igreja local Forte Sou forte mesmo Então suporte o fraco Se você é forte Levante quem caiu Não agrade a si mesmo Como que eu não Agrado a mim mesmo Paulo Imite Cristo A afronta Dos que fazem Contra Deus Pega pra você Sinta a dor De Deus Leia o antigo testamento Diz Paulo E veja como Os profetas Reagiram Quando o nome de Deus Foi insultado E ele continua Assim Deus vos concederá Consolo Consolo aqui não é Fica triste Não Não Consolo aqui é Encorajamento Leia o antigo testamento Diz Paulo E você vai ser Encorajado A se levantar E defender a causa De Deus Pensem Em harmonia Um a respeito Do outro O que é pensar Em harmonia Em Cristo É olhar pro outro E dizer Irmão Tu errou hoje Mas amanhã Você acerta Irmão Você caiu hoje Mas amanhã Você levanta Irmão Você errou Naquela música Que tu cantou lá Não tem nada de Bíblia Mas bora cantar Uma melhor aqui Pra nós Pra estudar Uma música top Aqui pra Jesus Irmão Sua interpretação Ontem não foi tão Correta Mas tem essa Interpretação Aqui Na próxima pregação Você interpreta Desse jeito Vai ser bem melhor Pra igreja E pra nós Isso é olhar Um para o outro E ver nele A capacidade De melhorar Não é simplesmente Dizer Não presta mais Por causa De uma Errada Interpretação Ou um hino Mal aplicado Ou uma palavra Mal colocada Isso é igreja local Paulo está tratando A igreja local Em Roma Respeitem uns Aos outros Acredite um Na missão Do outro Para que desse jeito Vocês pensem Falem Versículo 6 E glorifiquem a Deus Se não há unidade Na igreja Pode haver o grito Que for O barulho Que for Se não há unidade Na igreja local Deus não é Glorificado nela A gente pensa Que a glorificação É Deus É só glória a Deus Aleluia Amém Não é É estilo de vida Ele diz no U Suporte o fraco Você que é forte Dois e três Agrade menos a si E agrade o outro Ainda no três e quatro Ele diz Estude o antigo testamento E veja como devemos Assumir uma postura De defesa Pelo nome do Senhor Cinco Ele diz O resultado de ler Bíblia É Deus te encorajar Para defender o nome do Senhor Aí Paulo volta para nós Não defenda só Deus Defenda seus irmãos também E a conclusão A conclusão é O nome do Senhor Será glorificado Quando ele trata A igreja local Bora lá Vem comigo Quando ele trata Quando ele trata Ficou feio Quando ele trata A igreja local Ele passa Para a missão Para a missão Missão local Tenham unidade Cuidem um dos outros Defenda o nome de Deus Agrade menos a si Aí agora Ele vem para a missão transcultural Oito Jesus Cristo serviu A circuncisão Ou seja Foi ministro da antiga aliança Também Por causa da verdade de Deus Para confirmar a promessa Feita aos patriarcas Qual foi a promessa Feita aos patriarcas Está lá em Gênesis 12 Em ti Ou seja Na sua descendência As famílias Da terra Deus não disse Apenas os judeus Deus disse As famílias da terra Serão abençoadas Essa era a promessa Feita aos patriarcas O mundo Seria Alcançado Pelo poder do evangelho Galatas Paulo disse aos galatas Que Deus havia Pré-anunciado O evangelho a Abraão Pré-anunciado Porque anunciado Completamente Foi anunciado a nós Cristo e os apóstolos Então ele diz Jesus foi primeiro Servo da antiga aliança Ele chama de circuncisão Para confirmar A promessa Feita aos patriarcas Para que os gentios Ou seja Através dos patriarcas Veio Jesus Para que os gentios Aqueles que não são judeus Presta bem atenção Que o texto de Paulo Não é fácil De se pregar Nem de se entender Por isso que eu quero Que você preste atenção Através dos apóstolos Perdão Através dos patriarcas Cristo veio E através de Cristo Versículo de número 9 Os gentios Foram alcançados Quem são os gentios? Aquele que não é Ou aqueles que não são Judeus Versículo 9 Para que os gentios Glorificassem a Deus Pela misericórdia Que lhe sobreveio Como está escrito Aqui Paulo ensina Métodos de evangelismo Jovem Moça Obreiros Aqui Paulo ensina Métodos de evangelismo Olha quando ele Ele passa Da igreja local Pastor Tiago Quando ele passa Da igreja local Para a missão transcultural Ele começa Pelo salmos Pastor Clebson Quando ele chega Nos salmos Ele diz assim Pois está escrito Versículo 9 Eu te louvarei Entre os não judeus Dependendo da sua tradução Eu te louvarei Entre os gentios A igreja No novo testamento Era a maioria Judeus Que estavam saindo Do judaísmo Para o cristianismo Só que eles Ainda guardavam Aquele negócio Nós somos o povo Da aliança Nós somos o povo Da salvação Se você já leu a Bíblia Você sabe que eles Tinham esse orgulho Aqui corre o sangue De Abraão A bênção É só para quem É judeu Aí Paulo diz Não Jesus não veio Só para judeu Jesus veio Para os não judeus Que somos nós Gentios Paulo está dizendo Que a missão Tem que partir Da igreja Para o transcultural Eu não entendo Como é que você Quer ser uma bênção Para o mundo Se você ainda não Conseguir ser uma bênção Na sua igreja Paulo primeiro Trata de um problema local Para depois ensinar Que a igreja Tem que se esforçar A alcançar Almas distantes Você não pode Postar 30 dias De agenda Pelo amor de Deus Pregador Pelo amor de Deus Cantor Você não pode Postar 30 dias De agenda Pensando que desse jeito Você está influenciando Tá Pode ser que você Esteja influenciando Mas está influenciando Para o mal Porque se você prega 30 dias Primeiro você não seia Se você não seia Você não tem comunhão Com o corpo de Cristo Se você não tem comunhão Com o corpo de Cristo Você não pode ser uma bênção Para o corpo de Cristo Segundo Se você prega 30 dias Você não tem tempo Para estudar Se você não tem tempo Para estudar Você não vai apresentar Uma palavra Com conteúdo bíblico Para o povo Olha Deus É desse jeito Que vai ser até o fim Ele disse para a igreja Se cuidem Se tratem Zelem uns dos outros Aí agora ele diz Mas Cristo nos enviou A alcançar as almas E quais são os métodos De evangelismo Que Paulo ensina aqui Versículo 9 Louvando Eu te louvarei Entre os gentios E cantarei salmos Ao teu nome Eu te louvarei Entre os gentios Primeira vez Que eu fui pregar Em Portugal Eu disse Me leva para ver As ruas de Portugal Que eu gosto De coisa antiga Eu sou meio velho Vocês já sabem disso E eu fui ver As coisas antigas Aí tinha um jovem Evangelizando em Portugal De que modo? Ele não tinha autorização Para pregar na rua Eu acho que hoje Já é proibido Mas qual foi a estratégia dele? Ele pegou o violão Colocou aqui na frente E uma placa Aqui atrás Jesus te ama Ele cantava uma música E ficava rodando Eu falei Vai entrar no mistério Deve ser pentecostal Mas ele ficava rodando Para que as pessoas Lessem a placa Nas costas dele E de repente Ele mudava a placa E colocava em inglês Vários idiomas Era Jesus te ama Só Jesus salva Só Jesus transforma E eu fiquei 15, 20 minutos Vendo aquele jovem Tocando Cantando E rodando Tem gente que roda demais Na igreja local Mas não consegue fazer Uma mensagem bíblica Rodar Para alcançar ninguém Esse jovem Quando rodava Tocava Cantava E evangelizava E as pessoas Foram parando E vendo ele cantar E quando estavam Encantados com a música Ele mostrava as costas Olha aí O que eu estou fazendo Estratégia O louvor É um instrumento Evangelístico Eu gostaria que vocês Dissessem isso Por favor Diga o louvor É instrumento Evangelístico Então porquê Que a maioria Das nossas músicas É Você Você Vem para a igreja Para ser massagiada Pelas músicas Você Vem para a igreja Para ser massagiado Pelas músicas Às vezes Você precisa Sim De um consolo Mas espera Qual é a missão Da igreja Usar a música Para também Ganhar almas Billy Graham Exerceu isso Irmão É inadmissível Você chegar Na cruzada evangelística Você chegar na rua Você botar um grupo Como foi pregado aqui ontem Vamos ali na escola Evangelizar Vamos Aí você chega lá Na escola Para evangelizar Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória Tem sabor de mel Aí o ípio vai dizer Peraí Vitória Para você é mel Você chupa mel Você está querendo evangelizar E você canta Mas cadê Mas cadê Mas cadê O vaso Onde o vaso está Mas cadê Aí o ípio vai dizer Socorre Ele quer ir no banheiro Ele precisa ir no banheiro O ípio Não entende O nosso evangeliquês Se é um evento evangelístico Se a intenção É influenciar Para a salvação Você vai cantar Cruz Sangue Céu Salvação Sim Eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Não minta não Não minta E o pecador está ouvindo E o desviado E o desviado vai dizer Minha avó cantava comigo Aí o ípio vai dizer Qual a solução? Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vim Respeitado Já se atendeceu Atualiza Por ali pela fé Teus olhos abrimos E agora eu reprei Sua mão Atualiza Eu sou livre Aí o ímpio vai dizer, livre por quê? Olha a resposta. Nada além do sangue, nada além do sangue, de jeito nenhum. E o resultado disso é o quê? Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Isso é um instrumento de evangelização. Alvo mais que a neve. Alguém já está sentindo amor por almas? Esse Paulo estava na prisão com Silas e perto da meia-noite começaram a orar. Ficou feio, começaram a orar e a Bíblia diz que os outros presos ouviram. E quando as portas se abriram, o caçoeiro disse, o que eu faço para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Josué e Milena, cantores, grupos, coloquem sangue de Cristo nas canções de vocês. Falem sobre a cruz, não massageiem o ego de quem não tem compromisso com almas. Isso aqui não é um laboratório, onde fazemos exames ou testes. Não, como eu disse ontem, é um exército. Onde geramos soldados para ganhar almas. Versículo 10, outra vez ele está falando outros salmos. Regozem jaivos gentios. Repete isso, um, dois, três. Regozem jaivos gentios. O que ele está dizendo é, há uma profecia para sermos ministros de alegria para as nações. Existem países dominados pelo comunismo, por ditadores, sofrendo. Mas quando a igreja entra, quando os missionários chegam, não sei se você já viu vídeos dos missionários. Eles se alegram. Fui para Ganha-Nápolis, Goiás, e uma mãe me chamou e disse, pastor, o meu filho fazia medicina. Falei, glória a Deus que ele se formou, vai cuidar de nós. Ela disse, ele parou, ele estacionou. Ela disse, eu perguntei, qual o problema? Ela disse, não foi um problema, para ele foi uma solução. Eu disse, qual? Ele parou de fazer medicina e foi fazer um curso para ser técnico de futebol de crianças. Falei, oxi. Para quê? Ela, porque ele descobriu um país na África, que só pode entrar missionário, se for médico. Ou professor de futebol de criança. E para medicina, iria demorar muito tempo. Seis anos. E para ser um professor, um técnico de futebol de criança, o curso é mais curto. Então, ele abriu mão da medicina para ser técnico de futebol de criança. Sim, pastor. E aí, ele já estava lá treinando cem crianças, pastor. Só que com essas cem crianças, ele já montou um grupo de trezentas pessoas para Jesus. Porque enquanto ele treina as crianças, ele vai falando de Jesus. Ele foi um instrumento de alegria para aquele país. Deixa eu adiantar. Acabou meu tempo. Você vê Paulo sendo acompanhado por esposa quando ele viaja para pregar? Pode falar que não, gente. Você vê Paulo com esposa quando ele viaja? Você sabe se Paulo era casado? Paulo diz que era melhor estar como ele, na condição de solteiro, para que a obra tivesse prioridade. Esse é mais um método paulino de se ganhar almas. O que, pastor? Solteiro. Pastor, quem é que tem que ganhar almas? Solteiros. Pastor, missões é para quem? Solteiros. Mas você está tão preocupadinha em beijar na boca. Você está tão ansioso com a sua namorada ou com a sua vaza. Tu está tão ansiosa com o seu vaso. Que às vezes, você não consegue enxergar uma alma em um homem. Você não consegue enxergar uma alma em uma mulher. Você vê um par de coxas. Você vê um corpo do qual se aproveitar. Ou você vê um homem para usá-lo e mostrar. Não estou mais só. E Paulo disse aos coríntios, na primeira carta, no capítulo 7. A prioridade dos solteiros deve ser a obra. Você está solteira. Você está solteiro. Quem sabe o plano de Deus para a sua vida no solteirismo é... Quando tu faz a missão, tu casa. Quem sabe sua vocação agora é ganhar almas. Por isso ele diz, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Você foi chamado solteira. Você foi chamado solteiro. E você não tem amor por almas. Não tem interesse por almas. E o Espírito está te despertando nessa manhã. Esse é o melhor período. Esse é o melhor período. Essa é a melhor fase. Onde você ocupa sua mente. Com o seu chamado. Por isso que os casados vão. E a esposa fica só em casa. Ou vice-versa. A irmã vai. O marido fica. De repente, começam-se as agonias na família. E um casal te separa. Ou uma família se destrói. Porque você é solteira. Você é solteiro. Não tem tempo para almas. Não tem tempo para missões. Não tem tempo para influenciar. As almas que estão a caminho do inferno. Porque você só pensa em si mesma. Em si mesmo. Sua academia. Seu cortinho na sobrancelha. Sua fotinha no Instagram. Sua imagem. Você mesma. Você mesmo. E as almas indo para o inferno. E os casais de missionários. Pastores, obreiros. Se destruindo. E você diz. Nossa. Bomba. Não acredito. Era tão bença. Aquele casal. Tu acha que Deus vai cobrar só do casal solteiro? E eles tiveram que tapar uma brecha sua. Para ser pastor tem que ser casado. Mas para ser missionário. Paulo diz. A prioridade. Na obra missionária. É para os solteiros. Você nunca fez um curso básico de teologia. Você nunca fez um seminário de missões. Ainda diz que é servo de Deus. Em que sentido você é servo de Deus? Se o que Deus mais ama são as pessoas. Se todo plano da Bíblia é para resgatar as pessoas. As almas perdidas. Como que você me diz que é cheio de Deus. E não sente o que Deus sente por almas. Chega de hipocrisia. Chega de mentira. Você não é cheia de Deus. Você não é cheio de Deus. Se não tem vontade de cuidar de gente. De investir em gente. De ajudar a sua igreja. E de ganhar almas. Olha o que eu disse. Vontade. Eu não disse se você não faz. Se você não ganha. Eu disse se você não tem nem vontade. Pois a Bíblia diz que o querer e o efetuar em nós vem de Deus. Se eu estou em comunhão com Deus. Essa vai ser minha fome. Solteiros digam amém. É você que Deus está chamando agora. É você que Deus está chamando hoje. Sabe por que você cai toda semana? Peca toda semana? Sabe por que você não se libertou dessa masturbação? Porque você não tem foco em santidade. Você não tem foco no evangelho. Você não estuda para ganhar almas. Você não se envolve no grupo. Para ir em resgate de vidas. Sabe por que você está se sentindo depressiva? Depré. Sabe por que você está com tanta ansiedade na sua alma? Porque você não está cumprindo o seu propósito. Você está em desobediência. Você está fora do plano que Deus realizou para você. Mas nesta manhã. Você vai vir aqui à frente. E se você não vier. Deus vai trazer só gente atribulada para ficar perto de todos. Não adianta. Pode clamar sangue, fogo. Pode clamar mais. Vai. Davi, Golias, Josué. Chama aí. Vai vir só gente atribulada. Gente desviada. Endemoniada. Vai vir gente acabada. Para quê, pastor? Para você evangelizar. Ajudar. Pregar. Discipular. Porque esse é o seu chamado nessa manhã. Deus está te responsabilizando aqui. Agora. Só os solteiros. Que se sentiram impactados. Exortados e repreendidos por essa palavra. Pastor Tiago vai orar. Vai pregar e vai orar. Mas eu quero ver solteiros. Que querem ganhar almas. Aqui na frente. Agora. Se isso for verdade. Deus está te preservando sozinha. É porque ele não planejou seu futuro com aquele camarada. Deus está te preservando sozinho. É porque ele não planejou seu futuro com ela, meu filho. Pastor, mas eu já tenho um compromisso com a moça. Eu tenho um compromisso com o rapaz. Ele ama almas. Ela ama vidas. Deus vai usar vocês de dois. E vocês vão resgatar vidas. Deus vai usar vocês de dois. E vocês vão cuidar de gente. Tem uma frase aí muito famosa. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Talvez haja um propósito de Deus com vocês. Eu não sabia que vinha-se tanto não. Por isso que eu chamei. Desculpa. Mas só o fato de você ter vindo. Sabe o que você está dizendo? Eu quero almas. O Berg sabe tocar. Eu vou pegar a letra. Berg. Consegue a boca cantar? Silvan Santos. Minhas mãos não são mais minhas. Quem canta? Quem canta? Senão... Tem que ser rápido. Tem que ser rápido, Berg. Vocês não imaginam o que Deus tem para fazer aqui ainda. Deus está vendo o seu desejo. Países vão te receber. Você vai plantar igrejas. Você vai cuidar de crianças. Você vai resgatar famílias. Meninas que são diariamente vendidas para prostituição. Você vai resgatá-las. Você tem esse chamado. É rapidinho. Feche os olhos. Levante as duas mãos. Diga-se-me aqui, Jesus. Me enche. Me capacita. Me enche de amor por almas. Desperta alguém para me ajudar. Envia. Só cante isso. Minhas mãos. Não são mais minhas. Estende as mãos para ele. Pastor, estenda as mãos para ele. Pastor Tiago. Estenda as mãos. Eu as entrego. Pastor aí, eu tolho tanto de jovens. Querido, ganha a roupa. Estenda as mãos. Líderes, o vosso trabalho não é vão. Líderes, o vosso trabalho não é vão. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos.